O apóstolo Paulo foi o grande exemplo da humanidade e o grande exemplo para a igreja. Na época ele teve muita confiança, muita fé, muito acerto e quem sabe pouquíssimo erro. Então, por que ele teve isso tudo? Por causa das experiências espirituais que ele teve com Deus, contato com Deus. Várias vezes ele dizia, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele falou isso mais de uma vez. Então, ele recebia de Deus, tinha certeza absoluta e repassava para a igreja. Então, o que é isso? É que Deus faz isso com o homem na terra. Ele chama a pessoa, conversa com ele, dá instrução para ele, orienta, separe e manda trabalhar. Então, as pessoas que estão em casa nos ouvindo, podem saber que Deus faz isso com você também. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, ganhar almas por ele de Deus e fazer a obra de Deus na terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.